Pergunta. Não é um absurdo que um time tão superior não saiba manter o jogo sob controle sem dar susto da torcida? Essa defesa está em uma zona. É isso que eu estou falando, Ronaldo. Você concorda comigo. Exatamente esse é o ponto. O time tem que saber controlar o jogo. Digamos que essa fosse a final da Libertadores e o Flamengo fizesse 2x0 no Palmeiras em 18 minutos. O que você espera do Flamengo? Que o Flamengo se lance ao ataque, dê o contra-ataque para o Palmeiras com o Rony, que é o jogador veloz, ou que o Flamengo cadencia o jogo, amarra o jogo, tranca o jogo do adversário e continua criando chances com o adversário. No caso era o Inter. Estava dando todo o campo para o Flamengo. Esse é o ponto. O time tem que ter maturidade. Felipe Mansur. Melhor ataque, segundo e melhor defesa. Grandes partidos. Incrivelmente predicado pela arbitragem. Jogos decisivos. Sobre tortura. Os números dizem qualquer coisa. E esse time merecia mais nesse campeonato. Concordo, Felipe. Mas também, esse time, por conta dessa instabilidade e dessas decisões erradas do Renato, esse time do Flamengo perdeu para o Grêmio em casa. Tomou goleada do Inter. Perdeu para o Fluminense no momento que não poderia. E perdeu bem perdido. Ele empatou com o Chapecoense, com o Homem a Mais, durante a maior parte do segundo tempo, desde os 15 minutos. Ele cedeu o empate para o Atlético lá no Paraná, quando tinha 2x0 recurso. Retrancou e tomou 2x2. Houve erros de arbitragem. Houve hoje de novo. Um pênalti não marcado no Everton Ribeiro. Mas não foi só por isso. Primeiro de novo.